Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, queridos, vamos se colocar em pé por gentileza, você que trouxe sua Bíblia, abra no livro de João, capítulo 18, versículo 28, nosso irmão missionário Silvano vai colocar para nós, continuamos nossa série de estudos no livro de Romanos, foi assim que Deus amou o mundo, parte 30, versículo 28, amados, João 18, 28, Jesus agora está diante de Pilatos, nós estudamos semana passada, sobre a negação de Pedro, e na parte anterior, também aqui em 18 de João, sobre o fato do julgamento de Anásia Caifás, em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, já estava amanhecendo, e para evitar a contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da paz, sentem-nos, queridos, amados irmãos, vejam como o ser humano é, como ele precisa de sabedoria, sabedoria de Deus, como eu e você precisamos de sabedoria de Deus, irmãos, porque desde a queda, o ser humano perdeu a glória de Deus, e toma decisões totalmente equivocadas, aqui os judeus movidos por inveja, porque viram que o povo estava seguindo a Jesus, ele estava fazendo curas, como vai fazer nessa noite, amém, amados? Como Jesus estava restaurando vidas, levando os pecadores ao arrependimento, os líderes religiosos, por inveja, por medo de perder a posição e o dinheiro, disseram, temos que matar esse homem, porque se ele continua vivo, o povo vai atrás dele, e com ele tudo é gratuito, Jesus diz, de graça recebei, de graça dai, com ele não tem comércio, não tem venda de objetos, ele fez um azorrago e falou, não façam venda na minha casa, com Jesus não tem venda de bazar, de cantina, de livros, com Jesus não tem barganha, tudo é de graça, o que nós vemos, é que esses líderes religiosos, sabe que o amor é o dinheiro, é a raiz de todos os males, não é irmãos? Então, movidos por avareza e por ganância, eles entregaram Jesus para ser morto, e eles queriam que Jesus fosse crucificado, mas na lei dos judeus, não havia crucificação, então, neste momento, para que Jesus fosse crucificado, eles precisavam da ajuda de Roma, porque somente os romanos, é que matavam as pessoas por crucificação, e aqui nós lemos neste versículo, que eles não queriam entrar no pretório, para não se contaminar, porque a tradição judaica no dia de sábado, e eles queriam guardar a páscoa, e eles não queriam se contaminar, eles estavam religiosamente querendo estar limpos, enquanto estavam matando o inocente, veja como o ser humano pode estar tão cego, cometendo um crime tão grave, e guardando a sua religiosidade, a sua religiosidade, nós não vamos entrar no pátio, porque é sábado e não queremos contaminar as nossas vestes, desde a queda, amados, o ser humano, ele faz de fonte, qualquer coisa a menos Deus, quando Deus criou o homem para ter comunhão com ele, você com ele, ele com você, e ele ser a sua fonte, hoje a fonte desses religiosos era o que? A popularidade, a fama, o dinheiro, o carinho das pessoas, Essas foram as três tentações de Jesus, e amados, quantos de nós, muitas vezes, estamos dentro da igreja, e estamos precisando de entendimento? Não podemos perecer por falta de entendimento, todas as vezes que fazemos o dinheiro a nossa fonte, nós estamos agindo como eles, somos religiosos, mas somos idólatras, quem está em primeiro lugar na nossa vida? O Senhor, quem é a nossa fonte? O Senhor, porque nós trabalhamos, não é pelo salário, nós trabalhamos para a glória de Deus, e Deus toca corações, aumenta o salário, move leis, é ou não é, irmãos? Se Deus for buscado em primeiro lugar, Ele tem como te prosperar no deserto, mas quando nós colocamos o nosso coração no dinheiro, estamos sem entendimento, vamos pedir para o Senhor que nessa noite, se algum de nós está com o coração no dinheiro, vem dizer, Senhor, faça um milagre, inclina o meu coração, para eu fazer do Senhor a minha fonte, a segunda fonte, e é muito comum, mas, fazer das pessoas a nossa fonte, irmãos, se nós andarmos com o Senhor, Ele nos restaura, e nós seremos canal de bênção, as pessoas vão querer conversar com você, de tão ungido que você é, a tua boca é saúde, você abre a sua boca, é cura, é bênção, aonde você pisa, Deus abençoa, você é canal, mas a fonte é o Senhor, rios fluem do seu ventre, mas eu e você não somos deuses, o único Deus é o nosso Senhor, se você vai sarando, você vai se tornando uma pessoa agradável, e você vai se tornando uma pessoa, que influencia, que abençoa outras, então, as pessoas se aproximarão de você, porque verão a luz de Deus na sua vida, mas, se você não é fonte, e desde a queda, amados, as pessoas fazem pessoas de fonte, ah, se você não conversar comigo, eu entro em depressão, irmão, como é que você vai entrar em depressão, porque você está fazendo de alguém o seu Deus, a sua fonte, isto é pecado de idolatria, não dependa de ninguém, a não ser de Deus, se você depender de Deus, Deus colocará pessoas boas à sua volta, é ou não é irmãos? Deus vai aproximar pessoas boas, não é? Mas se você depender de pessoas, o diabo vai colocar pessoas, para destruir a sua vida, isso é pecado, ah, eu estou tão carente, que se ninguém conversar comigo, eu vou me suicidar, isso é idolatria, você não depende de ninguém, você depende do Espírito Santo na sua vida, se Ele não te consola, quem é que vai te consolar? e quando você coloca a tua dependência em uma pessoa, Deus se afasta e permite que você fique, aquilo que você idolatra, é aquilo que você vai ser castigado, por exemplo, se eu dependo que o pastor João diga, paz, pastor Carlinhos, para mim estar feliz, Deus vai permitir que ele passe por mim, e nem me cumprimente, não é irmãos? Porque Deus não vai alimentar a idolatria, se eu dependo de uma paixão, a Bíblia diz, Efésios capítulo 5, e Colossenses capítulo 3, que isso é idolatria, amar mais a criatura que o Criador é pecado, irmãos, porque nós devemos amar as pessoas, mas somente o Senhor é a nossa fonte, e quando nós fazemos o Senhor na nossa fonte, o que acontece irmãos? Deus supre o nosso coração, quando Deus supre o nosso coração, nós teremos amizades para dar amor, dar carinho, dar bondade, mas não para ficar, me dê carinho, senão eu estou triste, irmãos, isso é um péssimo testemunho, semana passada, quinta-feira lá em Colombo, o Senhor falou conosco, cuidem o que vocês postam na internet, porque isso mostra que você está dentro da igreja, e que a palavra de Deus não transforma você, porque você vive na igreja, e vive postando de coitadinho, crente e coitadinho, não será salvo, porque nós não somos coitadinhos, nós somos mais que vencedores, quem fica desabafando na internet, não tem um consolador, porque quem tem um consolador, não precisa ficar desabafando na internet, tem algo de Deus para passar para as pessoas, e hoje nós precisamos acordar, que isso é o que? é um demônio, é um demônio de estimação, é um espírito do erro, que está enganando e cegando as pessoas, e isso precisa ser chamado de demônio, nós não podemos irmão, quem ama não é aquele que diz, ah coitadinho, é aquele que diz, acorda, se você continuar assim você vai para o inferno, assim se é amor, amor é mostrar o perigo de estar na mão do inimigo, e muitas pessoas fazem de pessoas a sua fonte, vive para aquela pessoa, se aquela pessoa morre, ou muda de cidade, ou não quer mais nada com ela, a pessoa quer se matar, por quê? porque ela vive em função de uma pessoa, não viva em função de uma pessoa, viva para Deus, você pode viver sem seu filho, sem sua mãe, sem seu pai, sem seu esposo, sem seu esposo, se for o caso, mas você não vive sem Jesus no coração, você vai para o inferno, portanto, coloque toda a sua carência no Senhor, e quando toda a sua carência estiver no Senhor, o Senhor aproximará pessoas boas para estar com você, mas enquanto você estiver carente de pessoas, Deus afastará os deles, vai ser um repelente irmão, vai ser um repelente, quanto mais você depende de pessoas, mais aquelas pessoas se afastam, e só se aproxima coisa ruim, pessoa para trazer doença venérea, pessoa para te roubar, para te enganar, para mentir para você, só isso, só aquilo que o bicho manda, porque Deus não manda ninguém, para alimentar a idolatria, Ele manda pessoas, que estão clamando por Ele, se você está dependendo dEle, Ele enviará pessoas cheias do Espírito Santo para o teu lado, mas se você está dependendo de pessoas, você é um idólatra, e os idólatras, não herdarão renda, por isso, muitas vezes, amados, o que nós pensamos ser algo inocente, é o suficiente para nos levar para o inferno, muitas vezes, irmãos, nós estamos perecendo como esses fariseus aqui, tão religiosos e tão cegos, diga Senhor, se algum mar da minha vida, que o diabo está me enganando, nessa noite, abre os meus olhos, porque eu quero ser completamente do Senhor, não adianta estar na igreja, e ter o coração no capítulo, não é irmãos? Nosso coração precisa ser de Deus, coração precisa ser de Deus, de verdade, porque aquele que tem o coração em Deus, este será salvo, eu não quero que você frequente a igreja, eu quero que você seja salvo, eu quero que você seja realmente uma pessoa sábia, e nessa noite, Deus está mostrando coisas, não para te ofender, não para te humilhar, Deus não está falando isso para te derrubar, Deus está falando isso, porque Ele está vendo que o diabo está te enganando, ou quem sabe, alguém que está ouvindo na internet, e a partir de hoje, você vai dizer, Senhor me perdoa, por eu depender do dinheiro, por eu depender de pessoas, eu vou depender do Senhor, e quando você depender do Senhor irmãos, você verá que Ele vai suprir, você nunca mais vai se sentir sozinho, você nunca mais vai sentir solidão, o desprezo das pessoas não vai afetar você, porque Deus vai te suprir tanto, que você vai ter amor para dar até para os seus inimigos, precisamos fazer de Deus a nossa fonte irmãos, senão nós estamos sendo enganados pelo inimigo, porque uma planta que não dá fruto, ela não está no terreno do Senhor, uma planta que continua dando espinhos, ela está plantada no terreno do inimigo, porque se eu e você estivermos no Senhor, nutrindo-se de graça, nós começaremos a dar fruto, nós começaremos a mudar, nossos pensamentos começarão a mudar, agora mês após mês, ano após ano, ano após ano, está na igreja e não muda, é por quê? Porque não está no Senhor, não está no Senhor, não está salvo ainda irmão, tempo de igreja não salva ninguém, é preciso estarmos em Cristo, é preciso estarmos cheios do Espírito Santo, e nessa noite o Senhor nos exorta, porque Ele nos ama, porque Ele quer o nosso coração para Ele, esses religiosos estavam completamente equivocados, eles estavam guardando regras religiosas, de contaminação, mas matando o inocente com mentira, eles estavam usando mentira, para matar o inocente, vejam em João capítulo 19, versículo 15, João 19, versículo 15, mas eles bradaram, tira, tira, crucificam, disse-lhe Pilatos, ei de crucificar o nosso rei, responderam os principais sacerdotes, não temos outro rei, senão César, idolatria, Israel odiava César, César era considerado um Deus irmãos, César era considerado um Deus, e Israel foi ensinado, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele prestará culto, Israel jamais adorou outro Deus, senão Yahweh, o tetragrama, Jeová, nunca Israel adorou outro Deus, mas nessa maracutaia, eles usam de lisonjas e dizem, para tentar enfeitar o pavão, nós não temos outro rei, senão César, isso era uma jogada psicológica, mas o diabo estava por trás disso irmão, o diabo estava por trás dessas palavras, onde já se viu o povo hebreu falar, se eles sabiam que César se considerava rei, eles tinham César como inimigo, eles estavam gemendo sobre o império de César, eles gemiam para que Deus libertasse, e viesse um libertador, e agora eles dizem, para Pilatos, nós não temos outro rei, senão César, é como você está aqui, e você dizer, o meu ídolo é Luan Santana, o meu ídolo é a mesma coisa irmão, o meu ídolo do futebol, o meu ídolo do rock, o meu ídolo das novelas, o meu ídolo do futebol, é a mesma coisa, isso é idolatria, não há ídolo, nós não temos ídolo, o homem não merece glória, a única que merece glória, é aquele que morreu na cruz por nós irmãos, quem é o homem para receber aplauso, glória, quem é o homem, todos somos comuns, todos pecaram e querem essa glória de Deus, ninguém merece aplauso, honra, louvor, ninguém merece isso, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, ao Senhor Jesus Cristo, e a glória que não sobe ao Senhor irmãos, que vai para o homem, isso aí contamina, a idolatria, muitas vezes Israel perdia a batalha, porquê irmãos? Porque adorava ídolos, e o que vemos, é que Israel estava fazendo isso, diga Senhor, ajude o amar as pessoas, mas não adorar ninguém, não adore a criatura, porque isso é loucura, a criatura não merece adoração, que nessa noite o Senhor possa abrir os nossos olhos, 19 e 12, desde então Pilatos procurava soltar, mas Deus clamava dizendo, se solta não és amigo de César, porque qualquer que faz, se faz rei contra César, miseráveis, primeiro usaram de mentiras, depois de idolatria, agora de chantagem, dizendo, olha Pilatos, você é empregado do governo, se você não matar Jesus, nós vamos lá para César, e você vai perder o seu emprego, porque você não é amigo de César, esse homem se diz rei, e tem que matar ele, porque o único rei é César, chantagem, palavras inspiradas pelo inferno, quantas pessoas amadas, que usam de força, de dureza, de aspereza, de grosseria, a Bíblia diz que se o marido for grosseiro com a esposa, a oração dele é interrompida, até que ele se arrepende, Deus não opera na grosseria, Deus não opera na gritaria, na ofensa, na briga, Deus opera na paz, no amor, no perdão, quantas vezes queremos alcançar resultados, estamos usando o mérito da chantagem, amados, tudo o que nós fazemos, coração magoado, chateado, emburrado, isso é, é mesmo espírito, a pessoa faz o mal para você, você está fazendo bem, a pessoa faz o mal, ele se pega e começa a fazer o mal, o que significa isso? Espírito errado, você foi vencido pelo mal, porque o marido chegou e não cumprimentou a esposa, fala também, eu vou fazer a janta, é o mesmo espírito, não é porque ele errou que você vai errar, você saiu e não me convidou, então eu vou queimar tua calça, passando, quer dizer, isso é o que? Isso é o que? Você me paga, quem ri por último, ri melhor, ou as pessoas estão sempre procurando, vencer o mal com o mal, mas a Bíblia diz em Romanos 12, 21, vencei o mal com o bem, queridos, aquele que não acredita na eficácia do amor, é pior que o infiel, sabe aqueles assim, se eu for bonzinho, vão pisar em mim, vão me maltratar, amor não funciona, o negócio é ripada mesmo, é barraco, é tacar a panela na parede, é tacar o gato na cara, irmãos, quando nós acreditamos no amor, nós estamos acreditando no Evangelho, porque Deus é amor, e quem não ama, não conhece a Deus, quantas pessoas que estão dentro da igreja, mas já se tornaram cínicas, elas não acreditam no amor, elas acreditam no que? na violência, na briga, na contenda, no ódio, quando eu deixo de crer no amor, eu estou frequentando a igreja, mas eu não sou cristão, acorda, não basta ouvir, é preciso praticar, caça na rocha, vamos fazer um conserto com o Senhor, essa noite ele vai nos curar, vamos fazer um conserto com Deus, nessa noite ele vai nos prosperar, ele vai nos perdoar, ele vai nos santificar, mas com Deus não é de qualquer maneira, irmãos, você pensa que o fato de eu chegar aqui, estar pregando, ou você sentar aí no banco, isso te dá o direito de ser abençoado, não, é preciso que nós consertamos a nossa vida pela graça, porque se tiver brecha, o inimigo se aproveita, e nessa noite Deus quer nos perdoar, mas ele só perdoa se nós dissermos, eu reconheço que tenho pecado, porque geralmente a gente diz assim, você fala isso, mas você não sabe a jararaca da minha esposa, aí ela fala, você fala isso, mas você não conhece o cavalo do meu marido, quer dizer, cada um joga para o outro, mas você não vai responder pela sua esposa, você vai responder por você, a sua esposa não vai responder por você, ela vai responder por ela, cada um dará conta de si mesmo, um dia todos nós dobraremos o nosso joelho, e cada um vai falar de si, naquele dia você não vai dizer, é meu marido, depois eu trato a questão dele, agora vamos falar entre você, as tuas obras e eu, cada um dará conta de si, e nessa noite o Senhor nos chama, para olharmos a nossa vida, desde que Pilatos tentou soltar Jesus, esses homens estavam agora, usando de chantagem, Mateus 23, 23 e 24 diz assim, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, fingidos, vocês devolvem o dízimo da hortelã, doendo do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé, deviam fazer essas coisas, que estão debaixo da lei, então vocês devem cumprir a lei, isso é para os judeus, não é para nós, e não omitir aquelas, então ele diz, vocês cumprem regras, mas vocês não tem juízo, não estão renovando a sua mente pela palavra, todo dia não tem disciplina, não tem juízo, não tem misericórdia, não sabe perdoar, não sabe amar, não sabe conversar, tudo é com grosseria, com gritaria, e não tem fé, vive preocupado, ansioso, murmurando, reclamando da vida, ele está dizendo, ei, é isso que eu quero, juízo, misericórdia e fé, aqui dentro, é isso que eu quero gerar, e ele vai gerar em nós, cada dia a mais, cada dia que nós vemos na igreja, ele está nos melhorando, está arrancando essas coisas ruins, e gerando a fé em nosso coração, condutores cegos, vocês coam um mosquito, e engolem um camelo, veja como a pessoa pode ser cega, está coando um mosquito, e engolindo um camelo, ela diz, não, sexta-feira eu não posso comer carne, não, quarta-feira põe cinza aqui, tudo que eu fiz já está perdoado, isso está tudo resolvido, mas é misericórdia, e a bondade, e a fé, e o arrependimento, entende como é irmãos? Nós precisamos compreender, que a vida cristã, não é feita de rituais e momentos, Deus não quer nós, somente na sexta-feira santa, ele quer nós todos os dias, não só na quarta-feira de cinza, Deus quer nós todos os dias, porque todos os dias, é santo ao Senhor, ou você acha que ele se conforme, em ter nós uma vez por ano, você contentaria ter o teu esposo, uma vez por ano? Em 365 dias, ela fosse de outro, e um dia do ano, ela diz, hoje eu sou fiel a você, você gostaria disso? Em um dia por ano, ela sou sua, aí 365 fosse de outro, assim, Jesus é o noivo, a igreja é a noiva, nós pertencemos ao Senhor, Ele nos comprou com o seu sangue, pertencemos ao Senhor, e se pertencemos a Ele, temos que ser dEle, pela graça, tem gente que está na igreja irmão, mas não está sendo do Senhor, nós precisamos nos entregar ao Senhor, viu? Eu te pergunto, o teu coração é do Senhor mesmo? Está se entregando ao Senhor, com gemidos, com lágrimas, com jejum, com madrugadas? Irmão, escapa-te por tua vida, porque a igreja não vai salvar você, pastor não vai salvar você, é a sua vida com Deus, que vai salvar você, vamos buscar firme, porque o Senhor está voltando, a qualquer momento, e os mornos Ele vai vomitar, pastor, se eu soubesse que você ia pregar isso, eu nem vinha, pior, você veio, agora você ouviu, não tem mais jeito, se ele não vier, você vinha, mas você vem, olha só, Lucas 18, a religião irmãos, ela gera mornos, hipócritas, olha o religioso, até muda a voz, sabe o que o religioso, quando ele pega o microfone, ele muda a voz, não sei porque isso, para parecer mais santo, ele muda, ó Deus, estando em pé, eu orava consigo mesmo, estava falando com ele, porque nem Deus, não estava com ele, só estava com ele mesmo, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, nem ainda como este publicano, ele fala, jejudo, as vezes por semana, grande coisa, e dou o dia, tudo quanto possui, daí, grande coisa, viu só, mas o publicano, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos, é assim que nós precisamos, estar no culto irmãos, arrependidos, quebrantados, reconhecendo que precisamos, de perdão e restauração, é assim que Deus ouve, Deus ouviu essa oração aqui, este homem aqui, seu abençoado do culto, olha a fórmula do sucesso da oração, e aquele outro lá, que ficou se gabarolando, porque eu, porque eu, porque eu, saiu vazio, Deus não ouviu ele, e que adianta tudo aquilo, quantas pessoas que dizem, porque eu sou reverendo, sou bispo, sou não sei o que lá, sou isso, sou aquilo, e Deus fala assim, você é um pobre miserável, vindo para o inferno, não te conheço, não precisamos de título irmãos, o que nós precisamos, é conhecer os senhores, sermos humildes, a religião tem o conceito errado, de como agradar a Deus, eles pensam que, com esses rituais, vão agradar a Deus, para obter o favor de Deus, e agradar a Deus, não é dessa maneira, é com o coração humilde, arrepentido, é assim que nós vamos conquistar, Mateus 9,13, Jesus diz assim, ide porém, aprendei o que significa, misericórdia eu quero, e não sacrifício, o que Deus quer, não é que você suba a escadaria, esfolhe todo o teu joelho, e suba de joelho, uma escadaria, nem que você pegue uma faca, e fique dando nas costas, garfada assim, até sair sangue, Deus não quer isso, Deus não quer sacrifício, Deus não quer que você, fique fazendo coisas, absurdas, o que Ele quer, é que você aprenda a amar Ele, e as pessoas, é isso que Ele quer, o que Ele quer é amor, é perdão, é fé, que adianta saber um monte de bíblia, para ficar batendo nos outros, para julgando nos outros, para ficar dizendo, que é o tal, é porque eu sou santo, sou evangélico, eu vou para o céu, você vai para o inferno, esse brigito já está no inferno, gente ruim, tem gente que me acostumava para a igreja, mais ruim fica, parece que se pentear direito o cabelo, parece o chifre irmão, porque tão ruim, é rebelde, é ruim, é perverso, é maligno, eu vou orar para Deus matar, e Deus secar, puta, sabe, tem gente que é ruim irmão, que é ruim, é ruim, é ruim, se ele olha para a tua samambaia, no outro dia ela seca, entende, é ruim, é ruim, é ruim, mas só evangélico, eu oro em língua, só se for a língua do inferno, porque que língua é essa, que você ora, ora, ora e cada vez está mais crica, rabugento, ranziza, parece um bruxo, não tem amor, ninguém presta, ninguém escapa da sua língua, perverso, cruel, maligno, emburrado, brabo, cada vez que você olha, fica mais parecido com o capeta, então, que oração é, está rezando o que, fazendo pacto com o satanás, porque ficar parecido com o Senhor, é aprender a ter misericórdia, que Deus possa nos salvar a tempo, irmãos, Deus está buscando corações, Efésios 4, já estou quase concluindo, versículo 11, enquanto a religião está aí, girando em círculo, girando o povo que depende de, objeto comprado, irmão, o anjo falou comigo, é um anjo com chifre, contra o idente, que não está na Bíblia, é outro, tudo que não estiver na Bíblia, irmão, Gálatas capítulo 1, diz que tudo que não estiver na Bíblia, o que pregar é amaldiçoado, nem que foi o anjo que mandou, o anjo apareceu para mim, irmão, e falou, Deus falou comigo, irmão, você vai pegar esse envelope aqui, e você vai colocar aqui, R$ 1.500, você vai levar essa arquinha do sucesso, irmão, você vai vir aqui, sete quartas-feiras, você vai pegar essa arquinha, e colocar R$ 1.500, o Senhor falou comigo, aonde? Que versículo? e o povo vai e compra, pedra que derrubou o Golias, aí leva o paralelo, pique por R$ 85,00 para casa, e o povo compra, irmão, a caneta do milagre, o machado que abriu o mar, e sei lá o quê, não tem fim, irmão, não leve nada para casa, e se idolatria, leve Jesus no seu coração, e nada mais, cinco coisas você precisa, cinco coisas você precisa, o Espírito Santo no seu coração, o nome de Jesus na sua boca, Deus como seu Pai, a Palavra de Deus, está no meio do povo de Deus, gratuitamente, congregando, você não precisa de mais nada, nenhum objeto, nenhuma venda, obrigado, acorda, eles estão pregando o outro Evangelho, vendendo, a Palavra de Deus, e isto, não é amaldiçoado só quem vende, quem compra alimenta esse sistema, e quem compra, vai ser tão amaldiçoado, como quem vende, se você entrar numa igreja, e estiver vendendo qualquer coisa, não compre, não compre nada, não leve nada para casa, a Guiné da Sorte, a Arruda Milagrosa, não leve para casa, a Espada de São Jorge, não leve, não pague, porque tudo que é vendido, está contaminado, aquilo que é de Deus, é espiritual, é invisível, e é de graça, se você entrar numa igreja, ou passou a começar a vender no púlpito, saia correndo, porque quando ele vai abrir na boca, vai sair um demônio, vai sair um demônio, porque as coisas de Deus irmãos, Paulo, Pedro e João, nunca fizeram comércio, leia o que diz em Mateus, capítulo 10, versículo 8, de graça recebei, de graça dai, amém? Quando começa a vender, o Espírito Santo se entristece, sai, e aí o pregador fica sozinho, quem fala é o Espírito Maligno, porque Deus não coopera com o comércio gospel, Deus não está no comércio gospel, Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o que irmãos? O que Deus está propondo nessa noite? O aperfeiçoamento dos santos, ou seja, santificar aquele que lhe salvou, mudar o nosso caráter, a nossa fala, os nossos relacionamentos, a nossa escolha, para que Deus nos trouxe aqui? para mudar o nosso coração, gerar um povo que dá bom testemunho lá fora, não adianta dizer que é cristão, isso é igualzinho ímpio, falar igual ímpio, viver como os ímpios, Deus está gerando um povo parecido com Jesus, amém? Para a obra do ministério, não é apenas ser salvo, mas você vai ser frutífero, você tem um dom, você vai produzir, você não vai ser um membro de banco, você vai ser um membro do corpo de Cristo, Deus não te salvou para você ficar aí parado, Deus te salvou porque Ele vai te santificar e produzir em você um dom, e você vai ajudar pessoas, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida, estatura completa de Cristo, o que Ele está fazendo? Ele está trabalhando, 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 até que nós sejamos perfeitos, por isso precisamos compreender, o propósito de Deus, amados, se você chegar no estado de futebol, você diz assim, quem crê em Deus aqui? Todo mundo levanta a mão, todo mundo levanta a mão, quem crê em Deus aqui? Todo mundo levanta a mão, sabe o que é crer em Deus? Jesus diz assim, você crê em Deus, crê também no Filho, João 14, 1, 2, sabe o que é crer no Filho? É crer na Palavra, sabe o que é crer na Palavra? É crer na Proposta, é crer na Proposta, sabe o que está dizendo aqui? Crer em Cristo, é crer no seu chamado, na sua proposta, sabe o que é verdadeiramente, dar a sua vida para Cristo? Sabe o que é crer em Cristo irmão? É estar sendo transformado, no que Ele escreveu, se você vive na igreja irmão, mas não está sendo transformado, no que Ele escreveu, você não crê em Cristo, a Bíblia diz assim, em Efésios 2, 8, pela graça você é salvo, através da fé, a fé tem evidências irmãos, ó, a fé tem características, a fé que salva, a fé verdadeira, ela produz compromisso, e transformação, se a pessoa vive na igreja, não está entendendo, o que a Bíblia diz? Quando você ouve a mensagem, não entende, Satanás vem e tira a palavra, ela é perdida, já viu cultos de pessoas, eu vou perguntar para você, quantos cultos já assistiu, desde que você nasceu? Está entendendo? Quantos desses você entendeu? Quantos desses você atendeu, e foi transformado? Porque, a água bate, a água bate, a água bate, continua produzindo espinho, a água bate, continua produzindo espinho, a água bate, continua produzindo espinho, a Bíblia diz que é amaldiçoada, porque, se você não está entendendo a mensagem, e não está atendendo a mensagem, você não está sendo salvo, porque a evidência da salvação, é que Deus está santificando a sua vida, todos aqueles que Deus salvou, Ele está santificando, em Hebreus capítulo 12, diz que Deus está corrigindo, apertençoando, todos aqueles que Ele salvou, e quem não está sendo corrigido, não está sendo transformado, está apenas na religião, não é salvo, acorda, que o tempo está acabando, a tua vida é preciosa, a tua alma é eterna, vamos nos converter, vamos nos arrepender, não basta congregar, é preciso praticar a palavra de Deus, eu ouço uma coisa, que nem por exemplo irmãos, quinta-feira, o Senhor falou conosco, cuide com o que você posta na internet, o seu testemunho é a coisa mais importante, falou ou não falou? aí eu ouço isso, e continuo postando, a mesma coisa, o que eu estou fazendo? eu estou agindo como anticristo, eu estou pisando no sangue de Jesus, eu estou dizendo que Jesus Cristo, e a palavra dEle, não significam nada, eu serei mais castigado, do que aquele que não ouviu, a Bíblia diz que mais açoites serão no inferno, aquele que ouviu, não praticou, agora eu ouço uma palavra irmãos, e eu ignoro, eu desprezo, isso é mais demoníaco, do que tudo, porque uma coisa interessante irmão, Jesus falava assim para o demônio, sai, o demônio saia não é, o demônio é obediente irmão, o demônio é obediente, Jesus disse assim, sai dele, o demônio sai, aí Jesus disse para o crente assim, para de postar, o crente continua postando, o crente é pior que o demônio, não obedece, e aquele que ouve, não obedece, é rebelde, e o rebelde é feiticeiro, a Bíblia diz, que todo rebelde é feiticeiro, vamos concluindo, Hebreus 10, 25, se Deus nos salvou, um dia você levantou a mão e recebeu Jesus, se batizou nas águas, dizendo a minha vida pertence a quem? A Jesus, você fez isso, você fez um voto de tolo, ou um voto sincero? Quem faz voto de tolo está brincando com o Senhor, você deu a sua vida para o Senhor, deu? Deu mesmo? A tua vida pertence a quem? Quem é que manda na sua vida? E como é que nós sabemos que Ele manda? Ele manda através da palavra, como é que nós sabemos que o Senhor manda em nós? Quando a palavra dEle manda em nós, o que Ele está dizendo em Hebreus 10, 25? O que Ele está dizendo aqui em Hebreus 10, 25? Não deixem de ir aos cultos, ah pastor, sabe a hora é essa, sabe o pastor está com dor de cabeça, sabe o pastor, arrume desculpa, mas eu quero te dizer, Jesus não está reinando na sua vida, Jesus não manda na sua vida, quem manda na sua vida é você mesmo, Jesus disse, aquele que conservar a sua vida para si mesmo, perderá, mas aquele que der de fato a sua vida para Jesus, a terá para sempre, eu te digo, a tua vida é de Jesus, a minha vida é de Jesus, não deixe de congregar, a palavra de Deus está dizendo, é a mesma coisa, irmãos, quem se mata não é salvo, porque o suicídio é um homicídio sem arrependimento, quando ele morre não tem como ele se arrepender, porque ele morreu, o homicídio é um crime, é um pecado, agora o homicídio espiritual, o que é o suicídio espiritual? se eu parar de comer, eu vou morrer, se eu parar de me alimentar, e se eu parar de congregar, a minha fé vai murchar, eu vou morrer espiritualmente, isso é suicídio, isso é assassinato, isso é suicídio, porque Deus nos dá uma condição, de nós alimentarmos a nossa fé, e nós dizemos, não, é como a esposa faz um prato, eles não comem hoje, aí faz um outro dia, não comem hoje, aí faz um outro dia, não comem hoje, aí começa a tremer, começa até, o que que a pessoa está morrendo irmãos? É ou não é? Tito 2,12, olha o que a palavra de Deus que manda em nós, quem crê que a palavra de Deus manda em mim e você? Manda ou não manda irmãos? A palavra de Deus que manda em nós, é Jesus, a palavra de Deus é Jesus, em Apocalipse 17,12, que a palavra de Deus é Jesus, ensinando-nos que renunciando às impiedades, não que o piscente se mundanas, vivamos nesse presente século, sobre a justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança, e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo, para o que irmão? Para que que ele se deu na cruz? Para quê? Para nos remir de toda iniquidade, para tirar de nós todo o pecado, todo o erro, tudo que coisa mundana, ele morreu para isso irmão, olha lá, e purificar para si, um povo especial, os alunos de boas obras, ele diz, eu te salvei, para que você se encha do Espírito, para que você se aparte do imundismo, do pecado, dos vícios, e seja completamente meu, e dê um bom testemunho nessa sociedade, seja sal da terra, e luz do mundo, eu quero aprontar você, eu quero transformar você, permita, não interrompa o processo da graça, veja que coisa tremenda irmãos, amor é compromisso, irmãos, você sabe que para o adolescente, sabe o que é amor? amor é escrever uma cartinha com coração, colocar perfume, amor para uma pessoa que não tem maturidade, amor é dar beijinho, amor é comprar um ramalete de flores, mas sabe o que é amor para uma pessoa adulta, madura? é compromisso, amor de um marido, é não deixar a luz cortar para a esposa, não é? é ter o gás, o amor do marido, é não deixar faltar comida em casa, isto é amor, amor é compromisso, dizer, ai querido, eu te amo, ai vai pedir esmola para dois, vai casar com ele, vai pedir esmola para dois, isso não é amor, amor é compromisso, e qual é o amor da esposa para o marido? ai eu te amo querido, não, é ele chegar, o almoço está pronto, amor da mulher para com o marido é compromisso, amor do marido para com a mulher é compromisso, amor da igreja para com Cristo é compromisso com a palavra, você diz, eu amo o Senhor, eu amo, eu amo e não faz o que ele manda, ele não reina, ele não manda, ai eu sou cristão, é nada, cristão é aquele que Jesus manda na vida dele, amém irmãos? se Jesus manda em mim e você, nós somos cristãos, mas se Jesus não manda em nós, nós somos pagãos, porque a nossa vida é dele, e quem manda em nós é ele, nós somos servos, ele é Senhor, importa que ele reina, importa que ele reina, a nossa vida é dele, então agora é dele, compromisso, sou quase concluído, só mais um versículo, Romanos 12, e aí nós vamos orar, óbvamos, irmãos pela compaixão de Deus, que apresente os vossos corpos, essa é sua parte, a minha parte, em sacrifício vivo, santo e agradável, qual for os cultos racionais, ele está dizendo, sabe o que eu quero de vocês? Que vocês renovem a sua mente, que vocês querem, queiram ou não, que a carne não quer vir para a igreja, a carne não quer ler a Bíblia, a carne gosta de jejuar, de orar, ele está dizendo, não consulte a sua carne, não é a carne que manda em você, é o Senhor, ele está dizendo, sabe o que eu quero? É que vocês ofereçam, o dia a dia, o vosso corpo, irmão, você acha que a Bíblia pula da prateleira e diz, você vai me ler agora, ou o anjo coloca uma espada e fala assim, agora você vai para a igreja, ou eu te dou um tiro na cabeça, não, é voluntário, ele fala culto racional, sacrifício vivo, é espontâneo, quem vai ler a Bíblia, não é o anjo, é eu e você, quem vai vir no culto, não é o anjo, é eu e você, quem vai evangelizar, não é os anjos, é eu e você, quem vai orar pelos enfermos, expulsar o demônio, não é o anjo, é eu e você, Deus nos salvou para ele, Deus nos salvou para a glória dele, eu te digo, a tua vida, é dele, a minha vida, é do mestre, que isso seja a realidade de nossa vida, que a nossa vida, não seja para nós mesmos, não estamos aqui para nós mesmos, se você tem necessidade de cura, de prosperidade, de bênção sentimental, isso é secundário, nós não viemos aqui para nós, nós viemos aqui porque ele nos comprou com o seu sangue, nós somos dele, nós estamos aqui atendendo o chamado dele, transforme a vossa mente, pela palavra, versículo 2, e não se conforme, não tome a forma deste mundo, mas sejam transformados, então ao invés de ficar conformado, parado, na frente da televisão, na frente da internet, vira pornografia, ao invés de ficar parado, transformem-se, pela renovação do vosso entendimento, para que vocês cheguem a experimentar, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, vamos se colocar em pé, Deus vai confirmar essa palavra agora, essa palavra não é minha, é dele,